Tonico, aqui é o Zé Douradinho Tô passando aqui criatura Pra te falar, esteja você onde você estiver Muito agradecido por tudo Você Tonico foi meu primeiro patrão Meu amigo, meu primo Foi a pessoa que mais inspirou o Zé Douradinho em Ribeirão Só essa história que eu vou te contar pra vocês Que sucedeu lá na Santa Rosa dos Dourados Município de Coromandé Lá na venda do Tonico do Inho Na vida, na venda do Tonico do Inho Vocês já sabem, era o nosso Shopping lá na Santa Rosa Tudo que a gente precisa, lá tinha E o Tonico era daqueles caboclo especiado Era não, é especiado de primeira Gente fina, gente boa demais da coisa Afinal Compadre Antônio, é aquele daqueles caboclo meio trapalhado Ele não faz que bebe não, ele bebe mesmo Ele chegou lá um dia, lá na venda do Tonico A venda tinha de gente A cidade lá, o Arraial estava em festa O povo lá em redor, todo mundo Um dia ele chegou o Toninho lá na venda do Tonico Tonico falou o que? Antônio, você vai querer beber mais pingas? Você já tá tão demais? Falei, não Tonico, eu vou querer só Fazer uma aposta com você Falei, é o Tonico que pensava Que aposta? Falei, eu aposto que eu sei Que eu, que eu, que eu, 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 eu Mijo num copo desse aqui De, de dose aqui ó Põe o copo no chão Mijo dentro dele Sem cair nem uma gota de fora Tonico falou assim Vai, não gosta de ganhar dinheiro de tanto não Mas se você tá insistindo Vamos lá apostar Quando você quer apostar Falei, sem conto Sem conto? É, sem conto Tonico pensou, pensou Vambora pro pessoal sem conto O compadre Antônio pôs o copo lá Do suai da venda lá assim Só O homem não acertou uma gota dentro do copo Moiou a venda do homem lá tudo Assim, um suai da tudo Mas não acertei O Tonico caiu na risada E o Tonico acabou de mijar lá Só e caiu na risada Mas tá rindo, rindo Não lembra Tonico foi assim Eu tô entendendo você não Tonico, você perdeu Você postou comigo Sem conto que ele mijava dentro do copo Não acertou uma gota E ainda tá rindo Eu falei assim Tonico Você tá vendo Aqueles quatro cabocos Que tá lá na caçada Dos ronas lá A banda da rua lá Tá vendo esse Que eu saia pra cá Ele falou Tonico, tô, tô vendo Pois é Postei quase sem conto Cada um que eu mijava na sua venda Tudo E você ficava rindo ainda Tonico Graças a Deus Que eu tive a oportunidade De conviver com você Muitos e muitos anos Obrigado por tudo Que você fez por nós Por mim Por Zé Douradinho Ribeirão Por Santa Rosa Por nosso querido Arraial Do Asta Da Santa Rosa Tonico Tonico do Inho Tonico da Venda Pode ter certeza Que você tá aqui No nosso coração E vai deixar Muita saudade mesmo Vai com Deus E aí Senhor Tonico do Inho Já perguntou um negócio Pro senhor Não Não foi Tensou nada Não Aí você é porque É a minha bicaba É Perigolera De mim É Perigolera famosa Né Mas tinha muito medo De ir lá no cemitério E a Avenida não ia lá nem desvagar, né? É negócio de coitado. É negócio de coitadinho. É, Tunico, ele gostou. Tunico, você viveu muito, criatura. 96 anos não é para qualquer um, não. Mas, Guto, criatura, você foi embora cedo, né? Você podia ter ficado mais um tiquinho. De qualquer maneira, vai lá. Vai lá que o papai do céu te chamou e eu tenho certeza que ele preparou para você um dos melhores lugares lá em Rima. Vai com Deus. Um pé. Nafe, nafe, nenê.